Bom dia, princesas. Vou falar baixinho porque consegui colocar esse ser humaninho pra dormir só agora. E aqui é meio que o sono falso, viu? Ele finge que tá dormindo, mas acorda já já, ó. Tá feira de cinzas e eu estou só as cinzas mesmo, gente. Que carnaval, hein? Que carnaval foi esse? E ontem, se eu não tivesse ficado doente, eu ia pra mais um dia de carnaval, mas graças a Deus, fiquei em casa, em paz, repousando, né? Tenho umas novidades pra contar pra vocês. E vocês, como é que estão esse pós-carnaval aí? Sobreviveram, né, vidas? Como é que vocês estão? Agora a vida é normal, né? Academia, tá? Fazer as coisas. Essa semana eu tenho várias coisas pra fazer, gente. Depois, gente, eu estou muito sumida, mas foi por causa dessa correria, gente, de carnaval, fazendo várias coisas, várias funções. Aí hoje eu vou descansar um pouquinho também, né? Ficar o dia com o meu nenenzinho, vou levar ele na piscina, no parquinho, fazer as coisas com ele. Então talvez eu dê uma sumidinha também hoje. Mas a partir de amanhã, já volto normalmente aqui pra vocês, tá? Porque eu sei que vocês sentem saudade de mim. Não era você que estava dormindo agora, Paulo? Eu não disse que era um sono falso, minha gente? Sono falso! Ah, dormindo agora, eu achei que ia dormir. Falei, não, vou dormir um pouquinho aqui. Então eu viro pro lado. E aí E aí E aí E aí Gente, tira da boca tudo, você me manda na boca. Vamos fazer uma enquete aqui agora, pra decidir se corta ou não corta esse cabelo de Apolo. Ó, porque assim, tô querendo... Aparar, né? Fazer um cortezinho, porque... Olha só como tá o tamanho, gente. Tipo, tem uma parte que tá desse tamanho. Tem outra parte... Ai, minha cara! Paz! Tem outra parte que tá menor. Aí os cabelos dele ficam assim, ó. Aí eu queria ver se eu dou algum cortezinho, né? Tipo, aparar pra ficar mais arrumadinho. Eu dou muita risada com a Apolo. Tá aqui, ó, destruindo todas as minhas maquiagens. Quebrou uma paleta minha inteira. Tô só aqui, ó... Respirando paz, né? Porque, menina, criança é um caso sério. Pra quebrar as coisas. Deixa eu te falar pra vocês. Todo mundo sabe, né? Que eu fiz o Instagram pra Apolo e tal. Que eu postava as coisinhas dele lá. Só que já tem um tempão que eu não posto nada. E aí agora eu pensei em voltar a postar fotinha dele. Eu quero fazer um ensaio. Agora ele vai fazer um ano. Então, tipo, tudo dele que eu vou compartilhar lá. Voltar a compartilhar. Então, quem ainda não segue o Instagramzinho de neném. Vou deixar aqui pra vocês. Sigam lá. E eu também postei uma fotinha dele hoje lá no perfil dele. Então, vamos lá ver que ele tá com a coisa mais fofa, né, gente? Então, eu quero compartilhar tudo isso. Olha que maravilhoso esse vestidinho aqui da Mill Closet. Lindo, confortável. Veste bem. O corpo fica ótimo. E eu amo, né, gente? Coisa com decote justinho assim. Vou deixar aqui marcadinho pra vocês o Instagram. Eles enviam pra todo o Brasil. E tem cada lookinho mara. Então, já segue a loja que vocês... E aí E aí Obrigado.